Copando sozinha, comendo sozinha, que bonitinha, olha! Ela come desde um ano e cinco meses sozinha de colherinha. É, né filha? Agora tá com um ano e seis meses, mas desde um ano e cinco meses ela já come sozinha com a colherinha. Você come sozinha com a colherinha? Pega a comidinha, deixa eu ver. Ah, olha! Mas olha como ela come direitinho, que gracinha! Mas é uma mocinha! Mas é uma mocinha! E come com a direita, e come com a esquerda, e come de tudo quanto é jeito esse neném! Agora tá pegando igual um operário, ó! Agora, isso, ajeita, arruma, isso! Você arrumou direitinho! Ai, que bonitinha! Eu nunca ensinei ela a pegar direitinho assim, que gracinha! Mas que gracinha! Como você come bonitinho, filha? Tem um feijãozinho aí? Ai, que delícia! Mostra a linguinha pro papai, mostra! O papai ali, ó! Mostra pro papai! O que você quer agora? Você quer comer com a outra colher? Então, come com a outra colher! Arroz, feijão e peixinho! Ah! E vai fazer bagunça? Então, você quer? Então, come com essa? Também não? Com essa? Ah, essa! Essa nova! Ah, tem uma princesa, né? Que bonitinho! Ai, que linda! Que linda! Que coisa mais fofa! Mas tem feijão no nariz! Tem feijão no nariz! É! E depois que você almoçar, você quer trocar fraldinha? Não?